Enquanto isso, temos música, não é isso? Maestro Olivetti, com uma nota, qual é a música? Muito fácil, muito fácil. Eu vou tirar você desse lugar. Pitty, cidadão instigado, Odair José. Olha, a primeira vez que eu estive aqui Foi só pra me distrair Eu vim em busca do amor Olha, foi então que eu lhe conheci Naquela noite fria E em seus braços Meus problemas esqueci Olha Da segunda vez que eu estive aqui Já não foi pra distrair Eu senti saudades de você Olha Eu precisei do seu carinho Me sentia tão sozinho Já não podia mais te esquecer Eu vou tirar você desse lugar Eu vou levar você pra ficar comigo E não interessa o que os outros vão pensar Eu vou tirar você desse lugar Eu vou levar você pra ficar comigo E não interessa o que os outros vão pensar Você diz que me adora Que tudo nessa vida sou eu Então eu quero ver você Esperando o filho meu Pare de tomar a pílula Pare de tomar a pílula Pare de tomar a pílula Porque ela não deixa nosso filho nascer Que nunca mais apareceu aqui Que não voltou pra me fazer sorrir E nem ligou Que nunca mais apareceu aqui Que não voltou pra me fazer sorrir E nem ligou Você Tantas decepções eu já vivi Aquela foi de longe a mais cruel Um silêncio profundo e declarei Só não me desumbe o meu nome Você que nem me ouve até o fim Injustamente julga por prazer Cuidado quando for falar de mim E não desumbe o meu nome Será que é mais fácil enlouquecer Ou devo apenas sorrir? Não sei mais o que tenho que fazer Pra você admitir Que você me adora Que me acha foda Não espere eu ir embora Pra perceber Que você me adora Que me acha foda Não espere eu ir embora Pra perceber Perceba que não tem como saber São só os seus palpites na sua mão Sou mais do que o seu olho pode ver E então não desumbe o meu nome Será que eu já posso enlouquecer Ou devo apenas sorrir Ou devo apenas sorrir Não sei mais o que tenho que fazer Pra você admitir Que você me adora Que você me adora Que me acha foda Não espere eu ir embora Não espere eu ir embora Pra perceber